Galera, nesse vídeo vamos jogar uma fangame assustadora de Five Nights at Freddy's chamada Fastbear's Nights Rapaziada, já estamos no jogo e olha só, estamos no Five Nights at Freddy's Fastbear's Nights Noites no Fastbear's e rapaziada, a gente pode andar nesse jogo mais um Five Nights at Freddy's Que a gente pode andar e olha, são meia noite e 22 da manhã, a gente tem que sobreviver até 6 da manhã Sem que os animatronics assustadores nos capturem e mate Mas olha só, meu coleguinha de infância, meu camarada, eu odeio esse cara com todas as minhas forças Olha aqui tem um gerador, o que será que a gente tem que fazer nesse jogo? Será que é só sobreviver até 6 da manhã? Ou será que tem missão pra gente fazer? É uma pizzaria um pouquinho diferente Eu amo essa música E galera, olha quem tá aqui, ó É o trio, mano, é o trio do terror, velho Freddy, o Bonnie e a Chica Três filhas da mãe que eu odeio, mano Mas amo também Ó, consegui invadir o palco deles, olha Olha o tamanho deles, eles batem no teto Os caras tem 3 metros de altura mesmo Beleza, vou tentar dar uma pequena exploradinha Porque ainda é noite e um, então eu acho que eles não vêm me atacar tipo muito firme Eles vêm me atacar, mas eu acho que não muito Eu espero, eu espero Beleza Ó, banheiro, banheiro feminino Essa pizzaria aqui eu achei ela muito grande, tô um pouquinho confuso Ó, parou a música, parou a música, parou a música porque vai dar ruim É lógico Tá, vamos explorando Caraca, esse lugar é enorme Meu Deus, quanto brinquedo que tem, rapaziada Ó, chegamos na sala São 2 da manhã Maravilha, maravilha, maravilha 2 da manhã, isso aí, isso aí Tá, ó, vamos pra cá Eu acho que pra cá eu não vim ainda Não, nossa, eu voltei pro palco Tá, enfim Eu tô perdido Open Ah, será que aqui é a entrada? Tá trancado Ixi, tá trancado Será que eu preciso de uma chave? Tá, a gente precisa de uma chave, ó, acho, pra abrir Meu amigo, olha ele aí Eu tava caçando ele Esse aqui vai ser uma correria pra vir atrás de mim Eu já tô até vendo Eu vou tá gritando, vou tá pulando lá atrás Tá vendo, ele atrás, vou tá lá atrás E ele pulando em cima de mim, mano Nossa Ó, aqui a gente chega nele, rapaziada Ó o Foxy Oi Nossa, você é muito grande, Foxy Você é muito grande, cara Nossa, que lugar grande, velho Eu não canso de falar que lugar é grande Porque o lugar é realmente muito grande Ó, aqui é um lugarzinho meio abandonado Não dá pra mexer aqui, beleza Ó, aqui tem lugar, aqui, tem lugar Aqui, tem aqui, tem aqui Não tem nada Ok, ok, ok Vamos vindo pra cá Será que os animatronics já saíram, rapaziada? Cadê? Aqui, ó 4 da manhã, velho 4 Opa, eu escutei algum barulho Eu escutei algum barulho O Boni E a Tica O Boni e a Tica Ai, que susu Olha o Boni, rapaziada Nossa, olha o tamanho dele Cadê a Tica? Tá, tá Eu vou ficar correndo Porque eu sou maluco, velho Ó, que jogo filha da mãe, velho Não tem saída Ai, meu Deus Isso aqui não tem saída Vou correr pra cá Vou correr pra cá, rapaziada Aqui dá pra vir Aqui dá pra vir Aqui dá pra vir Eu não sei onde é a minha sala Eu não sei onde é a minha sala Eu tô perdido É muito grande esse mapa Aqui, achei Rapaziada São 5 e 8 da manhã A gente tá muito perto de conseguir Tá Não tem porta pra gente fechar Não tem porta, tá vendo? É aberto E não tem câmera A gente não pode olhar as câmeras Que jogo ladrão, mano Tá Freddy Freddy Ai, que susto, mano Nossa, ele mexeu Foi um barulho, velho Nossa, meu Deus Filha da mãe, velho Nossa, tremi na base agora Filha da mãe, velho Isso, otária Otária Vem, vem, vem Deu 6 da manhã Você não pode me matar Ela podia me matar sim É que eu fui muito ágil Rapaziada Estamos na noite 2 A primeira noite Foi uma noite bem suavezinha Bem de boa Não é mesmo? Foi bem tranquilinha Quase morri no final Mas tá tudo sob controle Tudo ok, tá bom? Eu não morri Eu estou vivaço E já é Ó, meia noite 15 já, mano A gente tava Já começou insano Já o negócio aqui Já vamos tentar caçar Os animatronics E tentar ver Se não tem alguma coisa No mapa Porque será que tem Alguma coisa Tipo no mapa escondido Tipo pra me fazer Ou será que eu só tenho Que correr deles mesmo Tipo, eu não faço ideia Eu não sei Oi, Boni Seus otários Cês não matam neném Tá, rapaziada Vamos vindo pra cá Vamos vindo pra cá Vamos vindo pra cá Essa porta continua trancada Eu acho que eu tenho que encontrar Alguma chave pra ela, rapaziada Porque não é possível, mano Não é possível Uma porta que esteja trancada Pra distra... Meu amigo Foxy Olá Beleza A gente chegou na nossa Salinha de segurança Aqui, a salinha aqui, não? Aqui Aqui São 1h50 da manhã, rapaziada Deu 1h50 Beleza Tá, vamos só explorando o mapa Ó, dá pra brincar Nossa, mano Eu era muito bom nesse jogo, rapaziada Basquete Nossa, esse brinquedo aqui Eu era bom, hein Meu Deus do céu Ninguém ganhava de mim nisso aqui, não Nossa, eu era... Eu era bom Não dava pra pegar a bola aqui Mas eu era... Eu era diferenciado nisso aqui, mano Ah, rapaziada Saíram Nossa, mano Olha o tamanho desse bicho, rapazi A tica saiu? Ah! Ai, 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 ai Nossa, mano Ô, vai se... Vai cagar, velho Nossa, eu mosquei, cara Eu não pensei que ele ia olhar pra trás Filha da mãe Eu vou me distanciar dele Eu não quero que ele venha São 2h50 da manhã, rapaziada Ai, meu Deus Eu tô com medo, mano O jogo tá começando a dar medo Tem alguém aí? Tem alguém aí? Foxy Foxy, pelo amor de Deus Fica aí Não se mexa O Foxy é o mais perigoso Ele é o Freddy Eu acho que o Foxy e o Freddy Mano, eles sumiram, velho Não tem ninguém ali Não tem ninguém Abre porta, por favor Porta, abre Rapaziada Cheguei no palco Cheguei no palco Só tem eu e o Freddy Só tem eu e o Fredão aqui Oi, Freddy E aí, Fredão Beleza, Fredão? Rapaziada, olha o Bonnie O Bonnie O otário do Bonnie Aqui é o melhor lugar Porque ninguém te mata aqui O Freddy não vai me matar O Freddy é meu camarada O Freddy é meu parceiro Ele não mata eu Oi, Bonnie Eu tô aqui, Bonnie Seu otário Bonnie Tô aqui, Bonnie Ah não Ah não, ah não Ah não Não, não, não O Foxy Rapaziada O Foxy O Foxy Ah não, ah não Ah não, ah não Foxy, Foxy, oi Foxy, oi Foxy, nossa Foxy, você é incrível, você é meu camarada, você é surreal, você é meu amigo, você é incrível, eu buguei ele, eu buguei ele, fica aí, pra sempre, durma, ressuscita, eu não vou me mexer, eu não vou me mexer, eu não vou me mexer, ele bugou, o que eu faço? O que eu faço? Cambada de zerruela, nossa, o Foxy me deu uma traumatizada, legal agora rapaziada, mano, aquele bicho correu num nível, agora eu sei que eu não posso deixar ele de jeito nenhum ficar me observando, e que ele não tinha bugado, por sinal, né, ele não tinha bugado, ele realmente fez isso, fez aquilo de propósito, oi, não, 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 não Eu não gosto Ah, ele tá mexendo Nossa, ele deu uma zumbizada Cês viram? Ele deu uma entortada Vou ficar assim, rapaziada Eu não posso ficar na minha estoque A Chica tá ali A Chica tá ali O Foxy e o Buoni tá aqui O que que eu faço? Eu me lasco Foxy, Foxezinho Não venha Você é meu queridinho Você é daorinha Você é surreal Ó, ó, tem alguém ali Tem alguém ali, tem alguém ali Isso não é bom Ah, calma Foxy, Foxezinho Vem Vem, Foxy Vem comer uma cenourinha O que que a raposa come? Ah! Eu não sei o que rap Ah, ele come humano, né? Ai, que jogo filha da mãe, né? Ai, ai, o que que o Foxy come? Come raposa Ai, que medo Hum, hum, hum Hum, hum, hum Mas bem rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Dessa gameplay de Fast Bear Nights Um FNAF que a gente consegue andar Sensacional O jogo assim Eu gosto muito FNAF que a gente consegue andar E tal Eu não consegui sobreviver a segunda noite Infelizmente Eu acabei morrendo por Foxy duas vezes Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!